A quarta semana de dezembro registrou um superávit de mais de 2 bilhões de dólares. O destaque do período foi para a exportação de uma plataforma para extração de petróleo no valor de 818 milhões de dólares. No ano, o saldo positivo já passou da marca dos 18 bilhões de dólares.